Olá pessoal, essa bomba é conhecida como bomba peristáltica, pois seu funcionamento se baseia no movimento que o nosso intestino faz para movimentar os alimentos durante a digestão, conhecido como movimento peristáltico. Nessas bombas, como o líquido bombeado não entra em contato com partes móveis, ele não será contaminado pela bomba, por isso é usada nos equipamentos de hemodiálise, em laboratórios de análises clínicas e na indústria de alimentos. Por outro lado, o material que é bombeado também não pode danificar a bomba, então ela pode ser usada para transportar materiais corrosivos, tóxicos ou infectados. Achei que seria interessante mostrar o funcionamento dessa bomba e resolvi construir. Bom pessoal, então, após exaustivas horas de trabalho, eu construí esse diagrama de diagrama e vou usar esse diagrama para obter um molde, vou recortar esse molde, vou colar em cima de uma placa plástica, faço os furos, já faço os furos com um pedaço de arame aquecido e depois disso, faço o contorno, o meu já está prontinho aqui, faço esse contorno então e aí vou cortar com um cortador térmico. Bom, então vou marcar aqui os pontos onde eu vou furar, eu não vou colar esse molde aqui em cima porque eu já consegui riscar aqui, então agora a gente vai esquentar uma agulha e fazer os furos aqui, vou acionar o meu maçarico aqui então. Prontinho, agora com o cortador térmico vou cortar a borda da placa. Bom, então está aqui a primeira das placas, vou precisar de mais uma, a próxima eu posso fazer da seguinte forma, coloco a primeira placa aqui em cima, aqueço a minha agulha e já marco os furos, marco todos os furos aqui, depois eu posso riscar. Bom, então está aqui o centro da nossa placa, lembrando que dessa vez agora eu vou precisar de fazer um furo nessa outra placa. Então, para garantir que esse furo vai estar bem centralizado, nós vamos fazer então um círculo aqui, né, vamos fazer uma circunferência com 37,5 milímetros de raio, então, deixa eu medir aqui. Vocês devem estar se perguntando que objeto é esse, né? Esse é um antigo compasso, onde eu coloquei duas agulhas, essa aqui tem ponta e essa daqui foi quebrada para que eu possa riscar o plástico. Então, consigo esse desenho aí. Lembrando que esse furo é para mim encaixar o tubo de PVC, né? Aquele tubo de 75 milímetros. Então, eu vou fazer um furo e ele vai ficar, vai ser colocado aqui. Eu vou fazer o furo um pouco menor e aí com a lixa eu vou abrindo até que eu consiga encaixar perfeitamente esse tubo dentro do furo. Tá aqui então, após o corte, agora eu vou precisar então lixar as bordas internas para poder encaixar no tubo, né? Então, para fazer isso eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, como esse tubo é de 75 milímetros, eu vou pegar um pedaço de um tubo de 75 milímetros, vou encaixar, eu posso apertar ele para reduzir o tamanho, né? E encaixar ele aqui, ó. Agora eu vou prender então uma lixa sobre esse tubo, coloco no interior desse anel e aí vou lixando e vou testando para ver se ele já se encaixa no meu tubo. Bom, pessoal, atravessei três agulhas aqui, né? Nos furos, prendi com fita isolante para garantir que eles estão bem alinhados. Agora eu vou aumentar esses furos com a furadeira para a gente poder encaixar esses roletes aqui. Bom, pessoal, para fazer esse rolete eu cortei, de um tubo de 25 milímetros, eu cortei um pedaço com 45 milímetros e cortei também uma dessas hastes que a gente encontra em impressoras, né? Essas hastes metálicas e cortei um pedaço então com 6 centímetros. Para fazer o eixo desse rolete. Nas suas extremidades, né? Eu cortei também anéis daquele plástico, daquele plástico preto que a gente já usou. Dois anéis para fechar as extremidades do tubo. No interior, esse eixo foi fixado usando-se massa epóxi. E para garantir a centralização desse eixo, eu usei essas duas engrenagens que se encaixam perfeitamente com o meu cano de 25 milímetros. Então isso garantiu que o eixo ficasse centralizado aí enquanto a massa epóxi endurecia. Bom, pessoal, para começar essa bomba nós precisamos encontrar um motor para movimentá-la, né? Então eu resolvi utilizar esse motor de vidro elétrico que foi retirado dessa plataforma robótica que vocês estão vendo aí. A gente improvisou, fez uma espécie de robôzinho controlado por controle remoto. Então eu precisei fazer essa adaptação aqui. Ela serve para prender uma roda de carrinho de bebê que a gente utilizou aí então. Então, deixa eu tirar aqui para vocês verem. Então ela está presa aqui. Eu prendi aqui com massa epóxi. E essa parte da roda foi parafusada. Bom, então está aqui. Então é colocada aqui. Eu coloquei alguns parafusos do lado de cá para prendê-la bem, né? Então ela funcionava dessa forma. Deixa eu acionar com uma bateria de apenas 4 volts. Bom, então a gente vai usar o que a gente já tem pronto aqui para acionar a nossa bomba. Bom, pessoal, o que nós vamos fazer é o seguinte. Vamos encaixar esse tubo. Esse tubo tem 75 milímetros de diâmetro. Eu cortei aqui um pedaço de 6 centímetros. E eu vou encaixar nessa estrela aqui em cima do motor. Mas existe uma folga. Ela não se encaixa. Bom, então eu fiz o seguinte. Esses três anéis que eu cortei aqui. Um se encaixa dentro do outro. E se encaixam no tubo, né? Isso vai me permitir o encaixe perfeito nessa estrela agora. Agora, esse conjunto todo pode girar. Bom, agora nesse conjunto, nesse cilindro aqui, eu vou encaixar essas duas peças. Essa aqui vai entrar até lá embaixo. Acho que eu vou encaixá-la lá embaixo primeiro. Agora, eu vou encaixar aqui no motor. E essa vai ficar na parte de cima. E nessa estrutura toda, nós vamos prender esses roletes. Então, eu terei um rolete aqui. Outro aqui. Outro aqui. E outro aqui. Então, tá aí tudo encaixado. Então, esse sistema vai girar dessa forma, assim que eu colar tudo isso, né? Pra comprimir a mangueira que vai conduzir o líquido. Agora, nós vamos tirar uma tira da largura do nosso rolete aqui, né? Pra enrolar em torno do rolete e fazer com que ele fique com uma espessura maior. Bom, pessoal, tá aí o motor funcionando agora. Agora, o próximo desafio é fazer ele girar dentro desse aro de PVC, né? Pra isso, nós vamos prender esse aro dentro dessa placa. Vamos tirar a parte interna dela. Vamos retirar essa parte interna e ela vai ficar presa por essa estrutura aqui. Aí, vamos colocar uma embaixo, outra em cima. Isso vai garantir que ele não fique com esse movimento aqui, né? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Bom, para fazer o tubo que vai ser usado na nossa bomba, eu vou construir a partir desse plástico bastante flexível aqui, e transparente para que a gente possa ver o material que está sendo conduzido. Então eu vou fechar aqui e vou colar ao longo de toda a extensão e vou obter um tubo mais ou menos assim. Bom pessoal, está aqui a tubulação que a gente conseguiu, bem flexível, então os roletes vão passar por cima dele empurrando o líquido para lá. Esse movimento é conhecido como movimento peristáltico, ocorre nos nossos intestinos, principalmente quando a gente se alimenta com fibras, porque as fibras são formadas de celulose, e a celulose não é digerida pelo sistema digestivo do ser humano. Então, quando o nosso organismo detecta a presença de celulose, ele pega e tenta se livrar dela o mais rápido possível, já que é um material que está no intestino, ocupando espaço, e não vai ser digerido, não vou aproveitar nutriente nenhum. Então o nosso organismo, assim que detecta a presença de celulose, provoca movimentos peristálticos na região onde estão as fibras, e elimina as fezes. Então é por isso que as fibras são importantes, elas contêm celulose e fazem o nosso organismo funcionar regularmente. Bom, agora nós vamos colocar esse tubo aqui dentro, vou colar ele aqui, e em suas extremidades vou colocar esses tubinhos de alumínio para que a gente possa ligar as mangueiras, né, do lado ou do outro. Bom pessoal, então está aqui a nossa bomba finalmente terminada, e nós vamos fazer um teste agora. Eu tive que fazer uma mudança aqui, foi trocando aquele rolete que estava bem espesso, eu troquei, ele serviria para comprimir melhor aqui, mas aí aquilo acabou atrapalhando na hora de centralizar essa bomba dentro dessa estrutura. Então eu optei por tirar ele, então eu não vou conseguir bombear um líquido como água, por exemplo, mas eu posso bombear uma substância mais pastosa, né, graxa, doce de leite. Então eu preparei um mingau aqui, nós vamos testar a nossa bomba com mingau, que seria equivalente a alguém que quisesse aí bombear graxa, por exemplo. Bom pessoal, essas bombas, elas devem ser feitas, essa mangueira aqui, ela deve ser feita com um material um pouco mais rígido, né, para que assim que o rolete passar, o material volte a se tornar cilíndrico, fazendo uma sucção e puxando o material a ser bombeado para dentro da mangueira novamente. Como o nosso material não é capaz de fazer isso, ele está bem flexível, então eu tive que colocar esse recipiente de entrada aqui um pouco mais alto para que ele encha, para que ele consiga encher a nossa mangueira aqui por gravidade. Então vamos adicionar o nosso mingau. Bom, então ele já está aqui preenchendo as câmaras da bomba, né, deve parar aqui porque esse rolete está bem em contato mesmo, estrangulando a mangueira. Agora nós vamos, usei um controle aqui onde eu posso controlar a velocidade de rotação da bomba. Então eu vou aumentando aqui devagarzinho para a gente ver se consegue fazer esse material subir pela mangueira. Então vamos, usei um controle aqui para a gente ver se inscreva no canal. Então vamos, usei um controle aqui para a gente ver se inscreva no canal. Então é isso daí pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e até o próximo. Ah, e para você que acha que a nossa vida é fácil, assistam a isso. Tchau. 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 Tchau.